Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a receita desse pãozinho de queijo super gostoso e rápido de fazer para um café. Mas antes de eu passar essa receita para vocês, eu quero dedicar ela para a minha cunhada Nath, que provou a primeira vez que eu fiz e que não estava tão bom assim. Nath, gratinho! Começamos então separando uma vasilha para poder fazer a mistura de 3 ovos. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá gente? 3 ovos então, 50 ml de azeite, tem que ser 50 gente, da outra vez eu fiz um pouquinho mais, ficou muito ruim, ficou muito gorduroso. Uma caixinha de creme de leite. Mistura bem os líquidos, bate, bate, bate. Quem tiver fuê é melhor. Aí acrescenta um pouquinho de sal. Eu coloco orégano porque eu gosto, mas é opcional. Mistura bem. E depois vai acrescentar também, mais ou menos 100 gramas de queijo. Eu ralei aí o mozzarella e um pedaço do queijo lá da Dona Nelsy, que é um queijinho temperado com alho e ervas, que deu um gostinho bem especial, mas pode ser queijinho ralado também, ou outro queijo que você mesmo pode ralar. Então vai misturar também, bem misturadinho. E na sequência a gente vai começar colocando uma xícara de polvilho doce. O total são duas xícaras e meia de polvilho doce. Gosto de ir colocando uma por uma porque ele faz, ele se espalha muito assim, tipo uma fumacinha. Aí vai misturando. Pode ser polvilho azedo? Pode. Só que aí você vai diminuir, vai ser só duas xícaras. Esse, então, é o ponto da massa pra assar. Ele não é um pão de queijo de sovar. Então vai ficar molinho assim, esses gruminhos que tem aí é do queijo, né, que eu ralei. E agora é só colocar nas forminhas. Eu vou utilizar uma forma de cupcake untada. É importante que esteja untada pra não grudar. Mas se você não tiver essas forminhas pequenas, pode fazer tranquilamente na forma de bolo. Daí vai ficar tipo uma rosca. Essa medida rendeu 12 pãezinhos de queijo. Agora eu tô dando uma limpada na lambança que eu fiz, que eu acho que se eu não tivesse virado tanto, ainda dava mais um. Agora é só levar pra assar. Eu liguei o forno em cima e embaixo, esperar crescer e dourar. E ele cresce bastante sem virar da forminha. E olha só que coisa mais linda! E também um perfume, porque eu usei aquele queijinho temperado lá da dona Nelce. E deu toda a diferença também. Se ele grudar um pouquinho, é só passar uma colherinha na volta, que daí ele desgruda. Mas é muito importante estar untado. O homem tá lá, trabalhando. Tendo uma limpa no pátio, primeiro dia de férias. E eu preparei um cafezinho aqui pra nós, com os coisinhos que sobrou. E os pãezinhos de queijo. Olha aí, tenho até querendo fugir. E olha só como que ele fica por dentro. Bem queijudo. Ele não fica aquele pãozinho de queijo oco, normalmente, que a gente faz com polvilho. Então, bem macio, crocantezinho por fora e macio por dentro. Agora é só servir um cafezinho e aproveitar com a família ou com quem a gente ama. Gostou, Chica? Arramo. Arramo. Eu ainda coloquei a pastinha de gorgonzola com requeijão, pra deixar bem queijudo. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado dessa receitinha. E façam aí pra aproveitar as férias das crianças. Elas vão amar. E aproveitar a vida, porque a vida passa muito rápido. Um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Tchau!